Sejam bem-vindos às notas do patch AB-63. Esse patch traz a mais nova campeã de dano, Vivian, a ardilosa, ao reino. Vivian é uma campeã de correr e meter bala, e nunca foge de uma luta. Porque ela sabe que quando tem alguém se aproximando, ela já tem 80 balas e um escudo esperando para serem usados. Com a sua metralhadora leve, Vivian pode disparar uma supressão de tiros ou usar a sua mira de precisão para um alvo específico, causando 200 de dano por tiro. O seu Q, Escudo Defletor, permite que ela projete um escudo pessoal frontal que a proteja enquanto ela atira com ele projetado. Com o seu drone sensor, ela pode arremessar sensores que revelam a você inimigos que estejam se aproximando. A suprema de Vivian é Sentinelas, que é um pouco diferente das outras Supremas. Ao utilizar essa habilidade, Vivian conjura duas sentinelas drones que as seguem e disparam projéteis em alvos que ela atirar. Essas sentinelas duram até serem destruídas ou até Vivian ser morta. Cada sentinela atira uma vez por segundo em direção ao alvo em que Vivian estiver atirando, causando 250 de dano por disparo. Já no lado cosmético, o AB-63 traz coisas bem legais. Shaline recebe seu conteúdo exclusivo VIP Combatente do Crime e Torvaldi recebe uma nova dancinha sapateado do vovô. Falando de VIP, nós também começamos uma rotação de vários cosméticos na loja nesse patch, com uma forma de oferecer aos nossos membros VIPs mais variedades. E nesse ano teremos o pacote digital de itens PwC 2018. Esse pacote de itens limitados irá trazer aparências para Drogos, Seres, Strixx e Vivian. O pacote também inclui poses MVP e um spray especial do Campeonato Mundial 2018. Mas isso não é tudo. Torvaldi agora é o vilão com sua nova coleção Lorde Negro. Cassie e Ziggs mostram que eles são um com a força e a força está com eles com a coleção Andarilha da Duna. E Lex se equipa com sua nova aparência renegado. Não vamos nos esquecer da nova onda de sprays feitos pela comunidade e os novos emotes para Victor e Willow. Ah, e ainda tem um novo pacote do tanque! Com esse DLC você vai conseguir 5 chaves lendárias de tanque, 5 baús radiantes, 10 mil pontos VIPs e um spray da vitória dos tanques. Você também irá receber a aparência Fernando Batalhão de Choque que traz novos sons e efeitos. E vamos falar sobre o que mais o AB63 traz para vocês. Nós estamos introduzindo o amplificador de armas. Esses amplificadores servem para você equipar e usar como aparências lendárias enquanto estão ativadas. Tem uma aparência lendária de arma para cada campeão. Você não vai apenas receber mais XP e ouro na partida, mas a sua equipe também recebe uma porcentagem desse bônus. Leia as notas do patch completas para mais detalhes. No AB63 nós estamos trabalhando na reestruturação do sistema de baús. Nós removemos os baús de aparências, armas e estilo. No lugar colocamos o baú dourado e diamante. O baú radiante também será reestruturado. Agora ele também terá todas as cartas, cosméticos comuns e incomuns, emotes, poses MVP e cartas douradas. Ao invés de você tirar peças individuais, agora ele irá dar a aparência completa dos campeões. Serão 3 itens e pode dar duplicados. Jogadores também terão a chance de receber amplificadores de armas em baús radiantes. Baseado nos testes do PTS e do seu feedback, nós fizemos os seguintes ajustes no patch AB63. Nós não iremos colocar aparências temporárias para alugar em baús radiantes ou dourados e jogadores não irão receber itens duplicados no baú dourado. O baú dourado agora irá dar apenas um item, mas não irá conter duplicados, itens de aluguel ou amplificadores de armas. Você irá receber um único e novo item pela sua compra. Os baús radiantes podem ser comprados por ouro e cristais, e o baú dourado por pontos VIPs e cristais. O novo baú diamante pode ser comprado com cristais e jogadores receberão apenas um item, que pode incluir uma coleção épica ou lendária, assim como montarias. Não terá duplicados e jogadores poderão usar chaves lendárias de classes para mostrar o tipo de item que eles estarão esperando. Jogadores poderão também utilizar essas mesmas chaves para baús diamantes, ouro ou radiantes. Também é válido a utilização das chaves encantada e lendária nos baús radiantes. Nós também estamos organizando o login diário e introduzindo as missões diárias. Seu progresso agora escala em um ciclo de 28 dias, ao invés de recomeçar se um dia for perdido. E participando nas missões diárias, você poderá adquirir várias recompensas. Esse novo sistema aumenta o potencial de recompensas e permite uma clemência para aqueles jogadores que perderam alguns dias. E isso é tudo, pessoal! Não esqueçam de deixar o seu feedback nos comentários abaixo. Para mais informações, acesse paladins.com. Nos vemos no reino!